Alô dono do bar, puxei uma moda, hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando e você não atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, puxei uma moda, hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar, puxei uma moda, hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando e você não atende Me mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, puxei uma moda, hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar, puxei uma moda, hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Pra que parar, o que tá bom Que amanheceu, deixa rolar Vida e semana, eu venho por todas Eu sou assim, não vou mudar Vida caramba, já passou das cinco horas Eu aqui embriagada, rumbiado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viram, deixa eu ir no celular O que que não for eu contar, já tá pegando o meu pé Deixa lá vim cá, que eu vou beber Agora que a festa tá voltando, esse paredão tá estourando Daqui não vou sair, tá todo mundo bem Tá todo mundo bem Já que eu curto o maluco, já curto o rogação desses Eu vou me divertir Pra que parar, o que tá bom Que amanheceu, deixa rolar Vida e semana, eu venho por todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar, o que tá bom Já amanheceu, deixa rolar Vida e semana, eu venho por todas Eu sou assim, não vou mudar Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui embriagada, rumbiado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viram, deixa eu ir no celular Já viram, deixa eu ir no celular Já viram, deixa eu ir no celular Já tá pegando o meu pé Deixa lá vim cá, que eu vou beber Agora que a festa tá voltando, esse paredão tá estourando Eu daqui não vou sair, tá todo mundo bem Tá todo mundo bem Já viram, já viram, já fui filmado Já viram, já fui fiz Rogação dessas miss Eu vou me divertir Pra que parar, o que tá bom Que amanheceu, deixa rolar Vida e semana, eu venho por todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar, o que tá bom Que amanheceu, deixa rolar Vida e semana, eu venho por todas Eu sou assim, não vou mudar Dona Maria Deixa eu namorar a tua filha Vai me desculpando a ousadia A menina é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar a tua filha Vai me desculpando a ousadia A menina é um presente do céu Que Deus tem tudo e já não forro pra você Ei, forró bom Vamos embora, só for eu Meu amigo já viu o forró, viu? Vai nos teclados, rapaziada Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de galopio De camisa larga, de boné pra trás É na hora da novela que a senhora gostou Mas faz três dias que eu não durmo de mim A tua filha me deixou decidir E ela vai falar pra se alegrar Mas hoje eu não vou levar ela Não dá o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a tua filha Vai me desculpando a ousadia A menina é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar a tua filha Vai me desculpando a ousadia A menina é um presente do céu E desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de galopio De camisa larga, de boné pra trás É na hora da novela que a senhora gostou Mas faz três dias que eu não durmo de mim A tua filha me deixou decidir E ela vai falar pra se alegrar Mas hoje eu não vou levar ela Não dá o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a tua filha Vai me desculpando a ousadia A menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a tua filha Vai me desculpando a ousadia A menina é um desenho do céu E Deus que foi julgou fora o casal Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapazinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapazinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu cheguei o sol acendo A noite e dia no meio da mudaria O pésinho estourou Todo arrumado com as torpes do meu lado Sou a coroa tomada Aonde eu cheguei o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapazinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapazinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu cheguei o doutorzinho Aonde eu cheguei o sol acendo a noite de dia No meio da portaria O meu pai que me estourou Todo arrumado com as torpes do meu lado Sou a coroa tomada Aonde eu cheguei o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho papazinho Falou pra mim, chegou dois doze Falou pra mim, chegou dois doze Falou pra mim, chegou dois doze Eu conhecido como filho de papai Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Falou pra mim, chegou dois doze Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar lá em casa Quando a briga chegou bem pertinho Com ela, com ela de carinho Ela vem se abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar lá em casa E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Chego bem pertinho dela Sou ela de carinho E vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vai, safarei! E cajubeiro não dá coco Com pelo não dá limão Eu sem você não dá não Saqueiro sem cavalo Não derro o amor no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhar E eu aqui sem você É quase madrugada e eu ainda não peguei foi nada Tô pensando em te ouvir Eu a jada dei pancada e quase toda mulher Eu procurei no valor E que nem lá deu certo Eu acho que nem veio o Zé O louco do que falou Zé no bom A cajubeiro não dá coco Com pelo não dá limão Eu sem você não dá não Saqueiro sem cavalo Com pelo não do chão Eu sem você não dá não A cajubeiro não dá coco Com pelo não dá limão Eu sem você não dá não Saqueiro sem cavalo Com pelo não do chão Eu sem você não dá não Bora, vaquei! Tudo ao vivo, viu? E começou a batizade e a galera acompanhada E eu aqui sem você Tá quase madrugada, eu tô pegando oitada Tô pensando em te ver Eu a jada decantada e quase toda mulherada Por cura e novo amor E aqui na 27, mas o que me veio o zero Os locutou quem falou Casarubu, pajueiro não dá dor Porque não dá limão Eu sem você não dá dor Quero se cavar, derrubar o boi no chão Eu sem você não dá dor Pajueiro não dá dor Porque não dá limão Eu sem você não dá dor Quero se cavar, derrubar o boi no chão Eu sem você não dá dor Você foi a minha vida Ah, pior, inquinina Você foi a minha vida Ah, pior, inquinina Olha o seu poder Pegue nos teclados ao vivo Pegue nos teclados, rapaziada Pra você curtir no amor Você morava no meu coração Tenho todo o céu e tava em tuas mãos Parei pra isso enquanto visão Pra fazer o que der e riem Você foi despejada no meu coração Tu morava no beco da decepção Você foi a minha vida Ah, pior, inquinina Você foi a minha vida Ah, pior, inquinina Ah, pior, inquinina Você foi a minha vida Você foi a minha vida Ah, pior, inquinina Você foi a minha vida Ah, pior, inquinina Ah, pior, inquinina Você foi a minha vida Ah, pior, inquinina Você foi a minha vida Ah, pior, inquinina Ah, pior, inquinina Ah, pior, inquinina Riterior, fazenda A praia é uma cobertura Tenho cara de besta Mas ninguém me segura No vira do sertão A fazer diferente Galante a dor Mato Pitelio Riterior, fazenda A praia é uma cobertura Tenho cara de testa, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, Matuto Inteligente A fazenda de cavalo, a cidade de Jaguar Vou no sertão e vou cantar Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Cheiros e gostoso, na cama eu boto quente Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Cheiros e gostoso, na cama eu boto quente Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Cheiros e gostoso, na cama eu boto quente Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Cheiros e gostoso, na cama eu boto quente É do que você é claro Retirando a cordão, rapaziada Viva, viva, viva Interior, fazenda, a praia, a cobertura Tenho cara de testa, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, Matuto Inteligente Interior, fazenda, a praia, a cobertura Tenho cara de testa, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, Matuto Inteligente Na fazenda, a praia, a cidade que já dá Vou no sertão e vou cantar Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Cheiros e gostoso, na cama eu boto quente Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Falou, me tocou, na cama eu boto quente Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Cheiros e gostoso, na cama eu boto quente Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Cheiros e gostoso, na cama eu boto quente Vamos embora com mais uma Morazazim Eu queria ser um anjo Que não faço apenas o que sou Te daria o prato de estrelas E o que tem não é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perder Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim E aonde está seu espaço E não chegasse ao fim Eu voltaria Pra onde te deixei Eu queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Eu queria ser um anjo Que não faço apenas o que sou Te daria o prato de estrelas E o que tem não é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perder Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim E aonde está seu espaço E não chegasse ao fim Eu voltaria Pra onde te deixei Eu queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim E aonde está seu espaço E não chegasse ao fim Eu voltaria Pra onde te deixei Eu queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Eu vou dar a bebida Para o vaquero Para o vaquero Que me perdoe Olha a cela do cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Quer correr O fondeiro puxa o foco O vaquero quer dançar Até o dia parir Bora sim Bora sim, bora vaquero Faça a fome Bolito de uísque Tô levando É de casa De casa Veio na boca Da mulherada Hoje lá na pista Vai rolar o desmanteio Para o vaquero É doja Farra do vaquero Bolito de uísque Tô levando É de casa De casa Veio na boca Da mulherada Hoje lá na pista Vai rolar o desmanteio É doja Farra do vaquero Bota a bebida E depois o vaquero Com o vaquero Quer beber Quer beber Quer beber Será do cavalo Que o cavalo Quer correr Quer correr Quer correr Só fondeiro Puxa o fórum Com o vaquero Quer dançar Até o dia clarear Vamos simbora Vem tá vindo a rocha Vamos botar pra descer Viu menino Hoje que de uísque Tô levando É de casa É de casa Cimbra chueira Na boca Da mulherada Hoje lá na pista Vai rolar o desmanteio Eu parei Dá um legado É de casa Hoje que de uísque Tô levando É de casa Cimbra chueira Na boca Da mulherada Hoje lá na pista Vai rolar o desmanteio Eu parei Dá um legado É de casa Vamos lá Bota a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro que é beber Bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr, quer correr, quer correr Escondeiro puxa o colo, o vaqueiro quer dançar, até um dia carinha Bota a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Tela do cavalo que o cavalo quer correr, quer correr, quer correr Se o fomeiro puxa o fomeiro, se o vaqueiro quer dançar Até um dia parir É negócio bom, morro cachaça e mulher O Edgusté quando a porrada é essa, viu? Toda vez que você me disser, eu vou responder só Do meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser, eu vou responder só Do meu peito gritando te amo Eu preciso ser um amigo e não sei nada Eu prefiro nada O dia que vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala como é que vou pegar a sua mão Eu não pude me levar pra mim Ficar tão perto assim da sua mão que eu não pude me beijar E se um dia alguém me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Pra que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Que a nossa amizade esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito gritando te amo Se um dia alguém me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se eu tá achando por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Que a nossa amizade esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Eu vou responder só O meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito gritando te amo Eu vou responder só Eu vou responder só E nunca mais Eu vou responder só Eu vou responder só Eu vou responder só O meu peito gritando te amo Alguém me disse que você falou E se deu mal e que nunca deixou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Bebi demais e você não pensou E o sonho me mandou subir Tocou certo pelo duvidoso Coração feimoso, só dar isso aí Bebi demais e você não pensou E o sonho me mandou subir Tocou certo pelo duvidoso Coração feimoso, só dar isso aí Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje só Pra mim passa o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje só Pra mim passa o tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou E se deu mal e que nunca deixou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Bebeu demais e você não pensou Visto o sonho e me mandou sumir Trocou o cerco pelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Bebeu demais e você não pensou Visto o sonho e me mandou sumir Trocou o cerco pelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passa o tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passa o tempo ruim E o céu começou agora Quem é vaqueiro diz, levanta a mão aí E hoje é vaquejada, mulherada quer curtir O paredão tocando, forró pra todo lado Mulher apaixonada, vem da gente por brincar Se é festa de vaqueiro, hoje eu vou botar a pegada Dinheiro é pra gastar, o uísque é pra beber Mulher passa a apaixonar E o carvalho é pra correr, as botas é pra descer, as botas é pra adorar Tem rede, tem dinheiro, tem logo e hoje vá A mulherada escolhe, o que quiser tomar Que dinheiro eu tô sobrando e hoje eu tô querendo amar Quem é vaqueiro diz, levanta a mão aí E hoje é vaquejada, mulherada quer curtir O paredão tocando, forró pra todo lado Mulher apaixonada, vem da gente por brincar Se é festa de vaqueiro, hoje eu vou botar a pegada Quem é vaqueiro diz, levanta a mão aí E hoje é vaquejada, mulherada quer curtir O paredão tocando, forró pra todo lado Mulher apaixonada, vem da gente por brincar Se é festa de vaqueiro, hoje eu vou botar a pegada Que descravação! O parceiro vem da vaqueira Dinheiro vai gastar, o uísque é pra beber Mulher passa a apaixonar e o carvalho é pra correr As botas é pra descer, as botas é pra adorar Tem regime, tem gênero, tem lambio de gado A mulherada escolhe o que quiser tomar Que dinheiro eu tô soltando e hoje eu tô querendo amar Quem é vaqueiro diz, levanta a mão aí E hoje é vaquejada, mulherada quer curtir O paredão tocando, forró pra todo lado Mulher apaixonada, vem da gente por brincar Se é festa de vaqueiro, hoje eu vou botar a pegada Quem é vaqueiro diz, levanta a mão aí E hoje é vaquejada, mulherada quer curtir O paredão tocando, forró pra todo lado Mulher apaixonada, vem da gente por brincar Se é festa de vaqueiro, hoje eu vou botar a pegada Mulher apaixonada, vem da gente por brincar Mulher apaixonada, vem da gente por brincar Que paixão eu tô doente, será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não rodar, eu vou continuar Me acordando no ar, o som do carro no talon Antes de agudar, eu vou matar Mas enquanto ela não rodar Sofrimento é fato, coração em pedaço Compreende por favor, o meu amor me deixou Você por isso quer me ser mais recentemente Que paixão eu tô doente, será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não rodar, eu vou continuar Me acordando no ar, o som do carro no talon Onde a muda que eu roubava, mas enquanto ela não rodar Sofrimento é fato, coração em pedaço Compreende por favor, o meu amor me deixou É do Custaclar, Fretivando Acordeon Parceiro Carinho da Rocha E aí E aí E aí E aí